Vamos ver a risa do carro. Eu gostaria que vocês acertassem, não deixassem muito da frente, porque nós estamos, nós estamos com todas aquelas crianças esperando o que eu digo, naturalmente, né? Entendeu? E graças a Deus, o mês passado ainda cegou alguma manutenção aqui das consciências, muito pouco, porque eu quero que vocês lejam a série, meus filhos, também ainda com o Mestre Mochila e o Carmênio estão fazendo. Nós, o Carmênio é que eu tenho dinheiro, né? Salve Deus! Eu gostaria que vocês começassem a ir acertando, vamos ficar pesados, tanto para nós como ver vocês. Salve por que nós ficamos, por qualquer demora. Entendeu? Aquela dificuldade, os conjuros que a gente tem, tem aquela responsabilidade sem saber o que é, ainda mais eu que entende muito pouco. O Mestre é que eles explicam, me explica as coisas. Salve Deus! É uma coisa que eu quero falar também, essa venda em lotes, que agora eu estou em uma firma, mas eu tenho o mesmo direito desse bloqueamento que o Deputado pediu para fazer esse... Mas eu quero que vocês saibam que este é só a construção. Eu quero fazer, eu quero fazer a estrela sublimação, seja testemunha, que é mesmo a ligação de arpares, tesouros, cartonenses, salmões, salmões, cenários, todas essas estrelas que estão se voando agora para o fim. Então, eu acredito, pelo que eu estou sentindo, que este ano ainda nós vamos precisar dessa estrela. Ela terá que nos iluminar. A estrela arpares e os demais vão ter que nos iluminar quando chegar a escuridão. É isso, Senhor, é preciso cultivar a nossa missão, nós abrimos esse convênio, esse relacionamento entre os templos e essas filhas. Saiba, Deus, eu sei, esse meu filho, ele é muito pequeno para ficar nessas aulas. saiba, Deus, eu estou, esteu domingo, eu estou tendo uma olhinha com ele. E, eu estou, sounds, eu estou tendo uma olhinha com eles. Esses pequenos do templo, salve Deus. Está baixo não esse negócio? Está muito baixo. Salve Deus. Amanhã, o mestre Ocatã... Comecei a dar uma olhada para além da turidão, que nós vamos começar semana que vem. Estivemos que fazer turidão antes de fazer. Aliás, este é uma sublimação. Salve Deus. Salve Deus, meus filhos e meus mestres. Meus filhos, graças a Deus, nos encontramos. Aqui é o seu pensamento e o seu coração. Meus filhos, está bem conhecido que os tempos estão chegados. Se nós teremos, segundo a profecia, teremos algum dia escuridão, teremos estuentes, um monte de coisas que vêm acontecendo por aí. Se eu... Se eu não tenho preocupação, se nem o Senhor lhes tem que ter. Por que? Porque... O povo que nós estamos preparando dentro de nós, este é o maravilhoso... que cresceu em a Terra. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma luta muito bacana e vamos nos sentir em frente, vamos nos sentir extraordinários quando este tempo chegar. Meu filho, se o pai já está branca, mandasse que eu falasse a vocês. A maneira de evitar o final dos tempos, eu ficava meio sofrida porque eu sabia que ele estava apenas nos acomodando. Mas o pai já está branca, manda que eu dê essa mensagem que vocês estão recebendo, clasativamente, essa mensagem. Isso. O pai já está! Uma elevação. A senheciação que estavam juntos. Existe o sacramento das falângia. A mim mesmo, nos separando, trazendo os últimos retoques mesmo, como se fôssemos uma grande tropa que fosse avançar sem realmente descer. Nós estamos avançando o mundo, nós estamos vivendo dentro de uma origem, que estamos também burilando todos os corações, com a visão, com esse caminho esclarecido de luta, de luta, uma luta que ele está vivendo, todas as ferramentas de todos nós, estamos firmes. De forma, meus filhos, que a gente viu na nossa visão física, a gente vê o progresso, a verdade de uma doutrina aglomente de uma paciocca. Eu vi o Pai Ceta Branca, me vendo a Pai Joaquim, Pai João, e me pediram também para deixar bem, deixar vocês com essa afirmação dentro das vossas cabeças, na vossa manga, no vosso coração, que o jaguar, ele faz a sua preparação, a sua ionização, dizendo que o Senhor tem o seu centro e o meu índice. Nenhum poder é demasiado ao poder dinâmico do meu Espírito. O amor eu a chamo a Branca da Vida, a Vida da Vida. Não é? Salve Deus! Muita... É uma chave que nos tira de mim, às vezes, nos tira a tendência de projeção dos mundos exteriores, em que nós devemos ser Deus. Agora, em mim, torce mais uma afirmação, para Para você sempre ter na sua mente, quando quiser, quando quiser proteger alguém, diga dentro de você. A lei de Jaguar se resume em três palavras, ver, sentir e ouve. É o contrário Eu quero ter que formar a filosofia. Ver, sentir, ouvir. Sem formar sua opinião, você já tem uma opinião formada, que é a tolerância, humildade e amor. Sendo sempre que o Jaguar, se o homem tem três tempos. Salve Deus! Até indo abrir o nome e o sujão. São os três tempos. A planta, a planta, a flor e a colher. Vou cozinhar, né? Quando a gente começar a sentir uma opinião burba da gente, que nada resolve nesse mundo conturbado. Cada pessoa tem a sua filosofia, tem o seu princípio de vida, que essas coisas não estão sendo nisso. Vê, ungir e ouvir. Salve Deus! Agora, vamos na parte pesada. Salve Deus! Meu filho, quando eu vi. Sim, mas isso aqui está tão com isso. Salve Deus! Ninguém está me ouvindo! Salve Deus! Quando eu vi. A língua, a língua... A língua... A áragona...Aquele trabalho se preocupando com aquele homem que hoje era o seu obsessor, aquele homem que ela matou aqui na Terra, devia ser a preocupação e pela grandeza do seu espírito. Deus deu essa faculdade que ela pudesse trazer o seu obsessor e unir de meia a ser julgada diante de uma corte porque o espírito só volta para Deus depois depois de se sentir julgado. Então, ela fez... E na hora que ela estava acessando, o juiz falando, que a linda Aragona, que outrora havia matado um homem assassinado, e aquele promotor falando sem parar, ele se deu dela. E pediu clemência que ele voltaria para Deus. Ele estava disposto a aceitar a viver em sua humildade, porque nunca mais ele ia lidar contra ele, e principalmente por ela. E naquela hora ele voltava a amá-la. E foi muito bonito. Eu pensei logo no sangue Aragona que eu tenho. Eu acho o sangue Aragona que eu tenho. Eu acho o sangue Aragona que eu tenho. E justamente me deu essa maravilha. Só de Deus eu sei. É muito sério. É tão sério. Então, se esses dias que vocês estão pedindo danos, principalmente ali em frente, eles vêm também baixando ali, entendeu? Chegou por ali, isso, mas é uma pecado, eu até falei hoje, se eu não tivesse feito muito orgulhoso que eu fiz, que eu fiz ele na marra, sabe? Eu acho que amanhã eu nem sei, e quando eu cheguei em quinta-feira do que é meu, ah, me esquentou tanto que eu tive que sair, entendeu? E aí, saí de lá, cheguei para perto, estava aqui, todo mundo falava, e para João chegava, entrava em um assunto, falava, aqui nascia, fez coragem de chamar uma mulher de assassina, na filha, aqui no fundo de ir, eu quero ver se ele para agora, né? Depois eu serei julgado, se eu for, abençoe a vida. Saia de Deus! Saia de Deus! Saia de Deus! Saia de Deus! Vocês tiveram muitos, fizeram muitos combates, e alguns aqui e ali tiveram crimes em castelo, não é isso? Quem foi de não ter? Sabe? O negócio foi empretejando, sabe? O sostenimento, a vida, sabe? Eu vou ser atuado toda hora. A... Eu vou ser impaciente! Ai de Deus, como vai?! De ninguém emvieja a hora, tá bom? Como é que é, já sabe a razão, já sabe a razão, já sabe a razão, só se senta, sai, anda cá, sai, a menina não vai dizer nada, mas hoje eles aprenderam aqui ó, sabe, o que é um perfume, salve Deus. Salve Deus. Quando fui uns 15 dias atrás, eu pensei que estava muito perto esse acontecimento de vocês, nós, sem o que estamos. Quando fui, agora eu não mandei o que fazer. É o seguinte... O grupo de... Eu sei que é conspirador, como é que fala, eu vou ver se eles estão aqui. Aí eu acho que eles estão, sim. Eu acho que eles estão por aqui. Um está para prisioneiro, ele vai ficar. Tem um homem que está até dormindo. Um está se escondendo ali atrás de uma carta, tem outro que fala que é muito ocupada. Deixa eu ver se eles estão aqui nesse lado. Ah, lá no final tem um. Depois tem mais um. Parece que esses aqui todos foram. É, mas não fala para eles não. Viu? Eles... Eles... Conspiraram. E se eles se sentem tão... Eles foram tão bonzinhos... Que conseguiram... Salve Deus. Que... Que conseguiram... Mudaram para... Ouro Preto. Saíram do Rio de Janeiro. E já estava... Governando... O... O Brasil. Eu... Esqueço se era... Se era... Se era... Se era do João... Eu sei que... Não. Não. Acho que era... Acho que era... Acho que era do João. Bom... Não tem importado. Não é que eles aceleram. Entendeu? Não. Foi... Foi... Foi dom-feira. Não foi nada. Dom-feira que tomou tudo. Não é, senhor? É. Dom-feira que tomou tudo. Não é, senhor? É. Dom-feira que tomou... E mandou, uns voltaram para a Europa, mas a maioria, a maioria foram parar no Rical. E tem muita gente fina por aqui. Apesar de que os coitadinhos têm culpa, né? Apesar de que os coitadinhos foram, ali está quietinho, olha, bem. Pois é, foi uma barbaridade que esses homens fizeram. Mas até aí, foi uma meia guerra. E o Pedro, na terceira segunda, né? Ele era um homem, assim, muito sagaz, muito ligeiro. E não deu tempo para eles fazerem o que eles estavam fazendo mais. Aí foram 60 e poucos, pouca gente, né? Esses cabelos, sabe mesmo? Eles foram para o Rical. Lá já tinha o Vanguardo, não tinha? O Pazer Pedro tinha morrido naqueles rios. Então, eu, que me chamava Núdia, eu fui para segurar esses aguares e de lá começar esta doutrina. Então, eu, que me chamava Núdia, eu fui apanhada pelo jogador, o malfeitor, que vivia ali no Rical. E essa, o que aconteceu, eu não perdoei esse homem. Ele tinha o apenido de gravatar. eu, como clarividente, eu dizia, como o Pazer Pedro disse, que eu ficasse ali, que viram chegar esses homens, esses jovens, que seriam os doutrinadores dessa doutrina. nós tínhamos que começar, nós tínhamos que começar, veja você, já há quantos anos. olha a maravilha que nós tínhamos de ser hoje que eu nascentei. já era tempo de eu estar voltando, né? Eu fui e estava tomando um café, e me lembro como se estivesse agora. Meus pais me casaram. Eu me casei com um juiz. Esse juiz também vivia nesses movimentos. E quando ele veio, ele chegava no Rical. Então, os meus pais eram muito ricos. Eu me casei com esse esse homem que veio a ser juiz e depois ele foi um jogador e vinha jogando. Esse homem também está por aqui. Eu acho que está. Acho que ele é o segundo aí. Está bom. Foi isso que o coitado continuava no carro a dele comigo. Então, quando eu estava sentada fumando um cigarro de palha, até isso eu me lembro. Muita eu só vivia em volta de mim perguntando tantas coisas. O fio que a hora me dê. Você está vendo isso? E ela sabia a magia de Pai de Pedro. Então, ela me contava as coisas de Pai de Pedro. Quando esse homem chegou, eu reconheci que tinha uns dez anos que eu não via. passaram. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.